Vamos então a questão 7, pessoal. Parece interferência, né? Ele fala luz de incidente, luz refletida, película, ângulo próximo de zero. Vamos lá. Uma onda de luz plana monocromática propaga-se no vácuo e incide quase perpendicularmente sobre uma película depositada sobre uma placa de vidro. As ondas refletidas pela película e pelo vidro sofrem interferência completamente destrutiva. Deixa eu marcar isso aqui, porque deve ser importante. Então, sofrem interferência completamente destrutiva ao retornarem ao vácuo para três valores de comprimento de onda, sendo dois deles conhecidos. Deve ser difícil achar o terceiro, né? Então, primeiro comprimento de onda conhecido, λ1. Segundo comprimento de onda conhecido, λ1 maior que λ2. Índice de refração da película N do vidro N' maior que N. Vamos anotar isso aqui também. Maior que N. Obviamente, o N é maior que N0, tá? Porque o N0 é o do vácuo, que é igual a 1. Observações. O ângulo de incidência pode não corresponder ao da figura, meramente ilustrativo, ok? O valor do terceiro comprimento de onda para a ocorrência da interferência destrutiva está entre λ1 e λ2, ok? Então, seria mais ou menos assim, né? λ1, λ3, λ2, tá? A espessura H em função dos dados. Quais são os dados? λ1, λ2, N e N'. O valor do terceiro. E os valores de comprimento de onda no vácuo para o caso de haver interferência construtiva. Beleza. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é se há ou não inversão de fase, porque a diferença de caminho é 2h. Isso aqui você não tem que ter problema. Por quê? Como o ângulo é próximo de zero, ele é quase aqui na normal, tá vendo? Ele é quase assim, ó. Tá? Aquela aproximação que a gente costuma utilizar. Então, a gente despreza esse pequeno desvio, por isso que ele coloca aí o ângulo quase zero e faz questão de dizer no enunciado que a figura é só uma representação, tá? Então, o que a gente tem que descobrir é se essas duas ondas, elas estão ou não em fase. Porque se tiver em fase, a interferência construtiva, né? Acontece por uma determinada situação e a construtiva na outra, se tiver em oposição de fase, troca tudo. Vou desenhar de azul e verde só para ter uma referência. Mas, na prática, mesma cor, né? Só a refração não muda a frequência. Então, aqui, a onda azul, ela bate numa película que tem maior índice de refração do que onde ela estava. Então, o que reflete, inverteu a fase. Ok? Então, essa daqui, inverte. O que refrata, não inverte, porque na refração não há inversão de fase. Bateu aqui, vai refletir. Bateu numa película maior, com índice de refração maior do que a que estava se propagando. Então, inverteu a fase. Inverte. E na refração, nunca inverte. Então, ao todo, a onda inverteu a fase. Ok? Então, se ambas invertem, é porque ambas estão em fase. Porque as duas viraram, digamos, ao contrário. Então, elas continuam em fase. Se o N' fosse menor que o N, essa não inverteria a que estaria em oposição de fase. Tá bom? Beleza. Então, se elas estão em fase, como é que é o ΔR? Eu não sei como é que vocês colocam, tá? Eu costumo colocar assim. Nλ sobre 2. A interferência em fase é construtiva. E o N ímpar, a interferência é destrutiva. Tá bom? Nós estamos procurando esse cara daqui. E a diferença de caminho, ΔR, é 2H, né? Como a gente já viu, o azul vai direto e o verde desce e sobe. Então, ele tem uma diferença de 2H no seu caminho. Tá bom? Bom, os três primeiros comprimentos de onda são conhecidos. Ou melhor, são consecutivos. Tá? Porque ele fala assim, ó. É... Para três valores de onda incidente, sendo dois deles conhecidos. E o terceiro comprimento de onda para interferência destrutiva está entre o λ1 e o λ2. Então, o que isso significa na prática? O λ2 é o menor. Então, só para eu não falar besteira aqui. Menor λ, menor é a diferença de caminho. Ah, pera aí. Tem mais um detalhezinho, né? Na verdade, tem mais dois detalhes aqui que quase que eu passei batido, né? Esses λs são no vácuo, tá? Não é esse λ que está aqui. Porque a diferença de caminho acontece dentro da película. Então, a gente ainda tem que converter, digamos, para o λ da película. Tá? E como é que a gente faz isso, né? Se você não lembrar da relação, pensa o seguinte, n igual a c sobre v. C é o λ, eu vou chamar de λ0, vezes f e o v é λf. Então, quem é o λ? É o λ do vácuo sobre n. Tá? Pô, eu usei muito n, né? n para índice de refração, não, n. Vou chamar aqui de, sei lá, k. Só para não ficar a mesma letra. Tá bom? Então, o λ que eu vou botar aqui é o λ0. O λ0 é o do vácuo, tá? Então, k sobre 2, λ0, que é o do vácuo, sobre n, que é o índice de refração da película onde está acontecendo a diferença de caminho. bom, então, agora que a gente já entendeu, né, todo o escopo da questão, vamos visualizar qual conta que nós temos que fazer com λ1, 2 e 3. Nós já entendemos essa relação aqui, né, o 4HN, k λ0. Repara que quando eu mudo λ, o k muda, tá? Então, por isso que eu tenho valores diferentes para o λ1, λ2, tá bom? Porque esse cara aqui nessa questão aqui é constante. Geralmente, quando a gente tem esse tipo de questão, ocorrem várias reflexões e aí o Δr que muda. Seria 2H, 4H, 6H. Nesse caso, o H é fixo, não, o 2H é fixo. A gente está mudando o k junto com o λ, tá bom? E aí, só um detalhe aqui que eu acho que faltou ele escrever na questão para a questão ficar bem redondinha, que é falar que não existe nenhum outro λ entre o 1 e o 2, além do 3, claro. E que ele chamou aqui de primeiro, ok? E ele chamou esse de segundo, mas na verdade esse é o terceiro. E o segundo está aqui. Como ele quis dar um ordenamento, acho que seria legal ele ter falado dessa maneira, tá? Pode ser um preciosismo meu, mas eu acho que a questão ficaria um pouco mais clara desse jeito. Eu tive bastante dificuldade de entender esse enunciado, tá? Bom, mas de qualquer maneira, vamos supor que ele tenha falado isso, tá? Até porque não tem outra forma da gente fazer essa questão. Bom, o maior λ representa o menor k, tá bom? então o λ1 seria o primeiro k, tá? Então vamos escrever isso aqui para já escrever no resto da questão. 4hn vai ser k λ1. O λ2, quer dizer, o λ3 é o próximo k. Lembrando que o k, por ele ser, a gente está no destrutivo, né? por ele ser ímpar, o próximo k é k mais 2, tá? Então, 4hn é k mais 2, λ3, e 4hn é k mais 4, λ2, que aí vai ser os consecutivos, tá? Repare que a primeira pergunta dele, qual é a mesma? o h. O h a gente só usa a primeira e a terceira equação. O λ, que é a segunda pergunta, a gente vai resolver como se fosse um sistema, né? O k e o λ3 são as nossas incógnitas, tá? E os valores de comprimento de onda para haver interferência construtiva. Então, qual é a ideia? Se esse cara a interferência é destrutiva, qual é a próxima construtiva? Vai ser k mais 1, tá? E aí, ele pode ser k mais 1, k mais 3, k mais 5. Então, a gente pode escrever tudo em função desses caras que apareceram aqui, tá bom? Por partes, né? Letra A. Eu quero primeiro o valor de h. Então, para o valor de h, eu vou usar as expressões 1 e 3. Porque aí, se eu dividir, não, né? Se eu substituir o k, porque como eu quero o h, eu tenho que substituir o k, tá? Porque é a única coisa que eu não teria aqui. Nós vamos ficar com 4hn sobre λ1 é igual a 4hn sobre λ2 menos 4. Isso é o k, tá bom? Repara que o 4 corta, sobra 1, tá? Cuidado para não cortar demais, tá? E aí, eu posso passar hn para um lado, isso aqui passa para cá, que multiplica 1 sobre λ2 menos 1 sobre λ1 igual a 1. Tiro a minha MC, passo para lá multiplicando, passo o n dividindo, o h, então, vai ser λ2 vezes λ1 sobre λ1 menos λ2 vezes o n. Aqui só vou botar para ficar na mesma ordem de baixo. Tá bom? Então, por isso que ele fala até o λ1, a sequência lógica, para a gente poder calcular todos esses caras. Ok? Para o λ3, a gente pode a gente pode fazer a mesma conta que a gente fez agora para o h, só que a gente teria o valor de fato do h para substituir. Tá? Então, não sei se é a melhor forma de resolver esse sistema, tá? Mas, vamos lá. É, 4HN, vou fazer isso mesmo, largar o braço. 4HN, opa, estou só pensando se não tinha uma forma mais rápida de resolver, né? É, kλ1, peraí, se eu, substituir aqui, peraí, bom, aí seria isso aqui, tá? Repara que eu fiz a mesma coisa do de cima, né? Passou o λ3 para cá, subtraí 2, igualei tudo com o k, porque, de novo, eu não quero o valor do k, tá bom? Agora, vamos isolar isso daqui, e aí a gente substitui o λ, o n, desculpa, o h, pelo fator que a gente acabou de descobrir aí em cima, tá? Vai ficar assim, ó, hn, aí quem é hn? ok? é, sobre o λ3, menos 2, é igual a 4, hn, sobre o λ1, é isso aqui, tá bom? λ1 corta aqui, e aí, passa para o outro lado, tira o MMC, tá? Vou dar uma agilizada aí na conta, para poder facilitar um pouquinho, tá bom? Vou só simplificar aqui por 2 antes, vou passar tudo que não tem λ3 para um lado, e aí a gente larga o braço aí fazendo a conta. a essa aqui é a nossa resposta. Ok? Bonito, né? Parecia que ia ficar feio pra caramba, mas aí ficou bonitinho. Por último, a gente quer, nem lembro mais o que a gente quer, a gente achou isso aqui, o valor do λ, e os valores do comprimento de onda, para o caso, já haver interferência construtiva. Então, o que tem que acontecer? para ter interferência construtiva, comparado com o K, tem que ser K mais 1, o primeiro. Aí, pode ser K mais 1, K mais 3, K mais 5, ou seja, mais 2M. Tá? Tudo que eu estou botando aqui, o que você tem que fazer na hora da prova, é botar assim, K e M inteiros, tá bom? Só para ficar direitinho. Na verdade, o K é ímpar, o M que é 1 inteiro. Então, K ímpar e M inteiro. Na hora da prova, tem que fazer isso. Vezes o λ1. Tá? E aí, a gente sabe o valor do do H. A gente sabe o valor do H, né? O NH está aqui. Então, a gente pode substituir e achar quais os valores do λ, que é um λ genérico, né? Para que isso aconteça. Tá? Então, vamos copiar isso aqui. Vou botar aqui embaixo. para ser construtivo. E isso aqui tem que ser igual a quanto? 4 HN. É o HN está aqui, né? Se eu passar o N de novo para cá multiplicando, vai ficar λ1 vezes λ2 sobre λ1 menos λ2. Tá? E aí, pessoal, passa isso aqui para cá dividindo, né? Junto com λ1 menos o λ2. Então, quem vai ser o λ? É só substituir, né? 4 λ1 λ2 sobre λ1 menos λ2 4 peraí HN, né? NH faltou dividir aqui. Ah, tá certinho. Isso aí. Então, K mais 1 mais 2N. Bem bem genérico. Tá? E aí, fica de fato isso com o λ podendo ser qualquer valor inteiro. Tá? E aí, o que você pode fazer? O K, eu sei também quanto vale, né? Porque o K, ele está em função do HN. Então, você também pode substituir esse K aqui em função do HN. Tá? aí ficaria assim, ó. Vou botar tudo em função do desses caras, então. Olha só que legal. Tá aqui. Aí, isso é igual K. Quem é o K? O K é 4 HN sobre λ1 de novo, né? Então, 4 sobre λ1 HN mais 1 mais 2M λ. Tá bom? Aí, agora sim, largo o braço aí fazendo a conta. Tá? eu vou botar o resultado aqui direto, tá bom? 1 mais 2M λ1 aqui faltou menos λ2. Tá aí a resposta com M inteiro. Que aí some o K, entendeu? Porque, de fato, não depende do valor do K. Depende do valor dos λ, porque os λ já estão relacionados ao K. Tá bom? Aí, M pertence aos inteiros. Essa é a letra C. Então, de novo, galera, acho realmente que faltou esse detalhe na questão, tá? Pra ficar mais amarrada, mas talvez até agora a questão mais difícil que eu tenha tentado fazer aí, viu que eu me emboli algumas vezes aí no meio do caminho, que ficou até um pouquinho, vai ficar até um pouquinho encurtado aí, mas é uma solução, depois que você entende a questão, né? É mais uma solução braçal do que de fato técnica. mas demora a entender um pouquinho quem são esses caras, relacionar um com o outro, tirar o zoom aqui pra você ver por completa a questão. Demora um pouquinho pra você relacionar aí todo mundo, isso que eu acho que até agora foi a questão mais difícil que a gente fez. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também e pode me seguir lá no Instagram arroba edwardfísica. e aí Obrigado.